e é tá tendo algum evento tá tá tendo evento sim esse aqui ó do festival mano você faz umas questinha e aí você pega essas moedas aqui ó primeiro você faz as quest pega esse secret shop ticket aí você não usa se usa quando abrir aqui ó as duas da tarde e as 10 da noite você clica aqui e aí faz eu fico estourando nesses balãozinho e você os tickets e aí ganha essas moedas com essas moedas você vai no especial craft clica na parte de event e você pode é um cara conseguiu o talismã bairro você pode tentar craftar uma arma boas fazer circle tipo joia boas etc mas o que eu tô de olho aqui mesmo é no enxante de joia boas para deixar mais uma joia boas e sem por cento você tá assim você faz ali de boa